Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 22 de setembro, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 67 processos da pauta 128. A sessão foi conduzida pelo presidente Daniel Goulart, que contou com a participação dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados balancetes, pensões e aposentadorias de cidades como Abadiânia, Anápolis, Barro Alto, Crixás, entre outras. A pauta completa da sessão com todos os processos que foram apreciados está no site do Tribunal e você pode acompanhar o trabalho dos conselheiros procuradores e auditores nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, 2 Tribunal a Serviço da Sociedade. CR-C-C-R. recuperado da sessão com todos os processos que foram apreciados